Eu fiz em questionamento ao prefeito, o senhor José Márcio Preto e a sua administração a respeito daquelas informações que foram publicadas no blog, no jornal pequeno. Realmente números muito altos, eu me espantei, fiquei preocupado na terça-feira que eu fiz a cobrança. Só que eu fiz diferente do vereador Alderinho. Porque o vereador Alderinho, ele chega aqui, cobra, faz maus voada, não sei o que, e aponta o dedo para Campelo, vida do governo, vai lá e não sei o que, porque tem isso, tem aquilo. Mas eu sinto que ele não vai atrás das informações sobre ele. Porque quando eu saí daqui, eu liguei para o senhor prefeito e disse para ele, porque estava no blog, eu queria, como vereador, eu queria as explicações. Ele me recebeu no lugar dele, junto com o vice-prefeito. Eu fiz os questionamentos, na mesma hora ele ligou para o secretário Gustavo Serra, de administração. O secretário foi lá e o prefeito disse, secretário, vai lá, o vereador agora, na secretaria, e passe todas as informações referentes ao que foi pago aqui de combustível e de telefonia e internet. Vá lá, não deixe nenhuma dúvida, tive todas as dúvidas do vereador. O que demonstrou uma transparência que me deixou muito feliz. Confesso a vocês que estava um pouco preocupado, mas hoje eu estou tranquilo. Por quê? O Gustavo Serra foi lá, setou comigo na mesa, abriu a tela do computador, esse vereador, me aula aqui, ó. Aqui, eu não entendo muito de contabilidade, mas os números eu consigo ver. Tinha escrito lá, lançamentos, pagamento de combustível, e eu com a minha canetinha lá, ó, fui anotando, tudinho. Cheguei em casa, eu passei no computador, fiz uma tabelinha aqui, ó. Deixa eu só... Primeiro, eu falei que eu não sabia onde era o posto para o Atlântico Sul. Agora eu já sei. Onde fica o posto? Ele fica ali no Arasagi. Quem vai daqui para o Arasagi, para pegar ali em holandês, onde estou até duplicando lá. Tem o primeiro posto, que fica perto ali da pousada ali, pirâmide ali, parece que é triângulo, triângulo. O segundo é o SP, é o terceiro. O mesmo lado do SP, o terceiro. É lá que é o poço. Então ele me formou, eu passei lá depois do meu carro ali, é linkinho. Agora eu já sei. No blog, tinha alguns números. Do valor, do contrário. Só que o secretário lá, ele me explicou que o seguinte, é bom que a gente explique também para quem não entende como é que funciona. é licitado o valor, é contratado o valor, mas a prefeitura, ela não é obrigada a usar aquele valor todo. Ok? Inclusive, já tem isso aqui, isso várias vezes aqui. Vossa Excelência diz. Vossa Excelência diz. Então o que que acontece? Foi licitado o valor muito alto, até em função dos valores que eram praticados antes. Eram altos. Então imaginou-se, como o primeiro ano está entrando agora, licitou parecido com o que era antes. Só que logo foi contratado, verificou-se que não precisava nem. Por exemplo, na saúde, só foi usar 8% do valor que foi licitado. Eu tenho os números aqui, ó. Na educação, foi licitado R$ 447.300,00. Só foi usado R$ 346.000,00. Na saúde, foi licitado R$ 2.162.000,00. Só foi usado R$ 183.000,00. Praticamente no ano todo de 2013. Isso aqui foi o que foi parado até dezembro de 2013. Na administração, foi licitado R$ 577.000,00. Só foi usado R$ 158.000,00. Na assistência social, foi licitado R$ 70.000,00. E só foi usado R$ 20.000,00. O valor até é baixo. Porque se a gente for pegar esses R$ 20.000,00, que foi dividido pelos 10 meses que foi usado, dá R$ 2.000,00 por mês. Quer dizer, eu, no meu carro, eu gasto mais de R$ 1.000,00 de combustível por mês. Então, uma secretaria toda, gastar R$ 2.000,00 por mês, eu achei até o valor baixo. A mesma coisa aconteceu na telefonia. Foi licitado também valores altos. Mas se a gente for perceber que não foi usado muita coisa, não. Na educação, foi licitado R$ 1.175.000,00. Mas só usou R$ 53.000,00. Na saúde, foi licitado R$ 157.000,00. O valor, mas só usou R$ 62.000,00. Na administração, foi licitado R$ 242.000,00. Mas só usou R$ 51.000,00. Quer dizer, esses foram valores que ele abriu lá e eu tive a oportunidade de olhar nos meus olhos para falar. O valor do lançamento dos pagamentos estava lá no computador. Ele era do papel. Isso aqui é o que foi parado. Isso aqui é o que foi licitado. Realmente, o blog falou sério. Aqueles valores foram licitados, sim. E muito alto. Talvez o erro da administração foi esse. Foi contratar um valor muito alto. Mas isso daí acaba não dando prejuízo nenhum para a população, para o contribuinte. porque só foi licitado. Não foi gato. O prejuízo é o que foi gato. Tá? Então, eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque percebi uma transparência, percebi uma segurança do professor José Mar. Eu fiz tudo as críticas aqui. Fiz mesmo. Cheguei lá. Ele não estava nervoso. Se tivesse alguma coisa para esconder, ele ia demonstrar alguém. Ele estava muito tranquilo. Verão, eu estou tranquilo. Vai cobrar. Aqui, minhas contas foram aprovadas. Minhas contas vocês vão ver. Quando ela dá conta, as contas foram lá. Eu digo, não, mas eu quero ver agora. Pô, você vai. Espera aí. Ligou o secretário para lá ver. Então, demonstrou uma transparência que eu acho que antes não tinha. Né? Eu acho que antes não tinha. E sempre que surgir alguma dúvida, eu vou atrás. Para saber a resposta. Eu acho que o nosso papel nessa casa é esse. É trazer a resposta para a população, para a comunidade do que está acontecendo. Querendo ou não, a gente tem mais acesso do que o cidadão comum. Tenho certeza que o cidadão comum não ia ter esse acesso de lá. Agora, o vereador Alderico é vereador. Ele poderia ter ido lá. Ele poderia ter ido lá e perguntado. Desde o ano passado, todo o vereador Alderico está cobrando aqui na tribuna. Ele traz o número, ele mostra, não sei o que. Ele diz que nunca recebeu a resposta. Olha, eu cobrei terça-feira de manhã. Três horas da tarde eu já tinha a resposta. Mas por quê? Porque eu fui atrás. Isso demonstra que o vereador Alderico não está indo atrás. Ele só quer fazer doada, jogar a sua dor no ventilador, deixar a dúvida no ar. e desestabilizar a administração. Eu não. Eu queria saber. Eu estava preocupado com uma coisa inútil. Eu estava preocupado com 3 milhões de corpos de peraí. Então eu fui lá, peguei a resposta. Hoje eu estou tranquilo. Sei que fiz o meu papel do vereador e vou fazer quantas vezes for preciso. Agora, senhor presidente, para concluir, me permitam uma crítica, vereador Alderico, pelo líder do governo. Vossa Excelência, como líder do governo, poderia ter feito isso. E todas as outras vezes que o vereador Alderico comprou ali, Vossa Excelência poderia ter ido lá, pegar a resposta e trazer. Mas aqui, vereador Alderico, está bem que a resposta do Vossa Excelência cobrou na sessão passada. Aqui a gente não tem nada para responder, não. Se Vossa Excelência, tem alguma coisa para responder. O problema é seu. Aqui não. Aqui é transparente. Está aqui. Você cobrou. Está bem que a resposta é isso, isso e isso. Vossa Excelência está de parabéns pelo seu pronunciamento. Eu só ensinei a Vossa Excelência que deixasse esse embate quando o governador estivesse presente. Até porque aí ficaram mais bonito. Outra coisa, eu também ia fazer a Vossa Excelência que trouxe esse assunto para cá se você for no custo, foi lá no custo de produtivo. Não, eu passei na... Eu vou dizer assim, porque eu até vou saber, o que eu vou fazer, eu vou também manter meu no custo, saber o que tem lá de pagamento, o que tem lá de loco fiscal. Até para também esclarecer, é porque esse dia 12 de trocendo para cá esse assunto, esse tema, agora também nós temos que buscar, né? As informações estão até para mostrar à população, à sociedade que nós estamos em nosso papel. Para mim, Verano. Muito obrigado por uma parte. Só respondendo Vossa Excelência, na sexta-feira passada, eu vim na sessão com gol de gás para ter esse bairro, o vereador Alderico não estava presente. Hoje eu vim na mesma forma, o vereador Alderico não está presente. Se eu ficar aguardando ele chegar, para eu poder pronunciar, eu não sei quando, porque o vereador Alderico não veio, não falta muito, eu não me faltei, não faltei uma sessão. Então eu vou fazer o meu papel, se quando ele estiver e quiser rebater alguma coisa, eu estou aqui pronto para a discussão. Muito obrigado. Dá uma parte para o vereador Alderico. O vereador Alderico, toda vez que um termina aqui uma sessão, o juízo é secretarista, faz a decisão dos pacientes. Mas como a Vossa Excelência teve, essa liberdade, aí direta ao secretário, o prefeito, como qualquer diferenciador também tem, as solicitações nós também, nós enviamos na mesma hora, quando eu saio daqui, eu vou embora, eu vou virar para a secretária, a decisão dos pacientes. Então, o meu papel do governo é solicitar, a pressão de TV alguma dúvida, olha, já era um cheio de para a nossa dúvida, nós queremos solicitar, de aderir o documento, então já comprovar que estava sendo feito de maneira correta. Várias vezes eu já trouxe respostas aqui também, várias vezes eu já trouxe respostas aqui. Sim, eu já trouxe várias respostas aqui. Já trouxe várias respostas. Então eu quero lhe falar que o nosso papel do governo é solicitar o documento e trazer o documento. mas já, hoje eu soube ser falado nas finanças, todos aqueles pedidos do vereador Onderico, só que o que a administração falou, estamos só aqui no Pasco 2, mas nós vamos nos mandar todos os seus relatórios em relação à licitação para a casa de você, no caso já, a de vereadores. Então eu quero lhe falar, como você se alicia, você tem toda essa liberdade, todo qualquer tipo de vereador também tem essa coisa de liberdade. você é desatado de parabéns. Muito obrigado. Pela ordem. Al clicka do o reino. Obrigado.